Nem perca tempo por aí, venha direto na Cat Transforma porque você vai entender do que eu tô falando. Aqui você é um sucesso, o atendimento é maravilhoso, a equipe é fantástica, sem falar nas promoções que vieram pra arrebentar nesse verão, hein? Isso mesmo, sim, sua linda! Toxina botulínica, face total por 12 vezes de 88. Olha isso, gente, que barato! E ainda ganha 16 fios de colágeno liso pra utilizar na área dos olhos ou bigode chinês. É pra você ficar sucesso, sua linda! Com certeza, gente! Chega uma hora que a gente tem que investir na gente. Verão tá chegando e quer ficar com tudo em cima, tanto no rosto como no corporal, tem tratamentos também. Por isso, mande uma mensagem no WhatsApp, que é o 119-6427-6820. Tem o Instagram também, qual que é? É o cat.transforma. E eu só não perca tempo, ou faz o seguinte, dê um pulinho pessoalmente, tomar um cafezinho que você vai entender aqui na Hilário Pereira de Souza 416 em Osasco. Aqui pertinho do Shopping União e Super Shopping. Quer dizer, gente, aqui você vai ficar linda, certo? Isso mesmo, vem ficar sucesso! Vem! Vem! Vem!